Resolveu meter-se outra vez na Michórdia e ao mesmo tempo vais criar o programa de TV que te passou na cabeça. Boa pergunta, foi tudo ao mesmo tempo, foram várias propostas ao mesmo tempo e tal. O subjacente à sua pergunta está a ideia de que é capaz de ser estupidez fazer tudo ao mesmo tempo e é, tem razão. Uma história curiosa que o Ricardo contou naqueles vídeos dos 40 anos da comercial, que às vezes está no trânsito a vir para aqui, olha para lá, mas isso acontece com frequência? Acontece sim. E as pessoas esticulam, abrem-se para avisar uma coisa. Sim, metem-se comigo sim, apontam para o relógio, abrem o vidro a dizer, já devia estar. Uma vez uma senhora, mas isso não é do trânsito, é uma senhora, lá está, nesses períodos em que eu não estou a fazer, uma senhora vem ter comigo e diz assim, então quando é que voltei a comercial, porque é que não... Eu disse, olha, sabe porquê? Aquilo cansa muito, não é? É muito cansativo e tem que fazer assim umas pausas. E ela, está bem, mas é que eu gosto muito de ouvir. Estava, começou com alguma irritação, não queria aceitar a minha justificação, era, se ela gosta muito de ouvir, por que raio é que eu não faço aquilo? E tem alguma razão. Costumam receber aqui presentes das marcas. Pai, imenso, nunca recebi tantos presentes. E as pessoas também me mandam pagar muita coisa, os ouvintes. Sim, são os ouvintes, são os, aliás, depois, marcas sim, é exato, e muitas vezes os ouvintes, sim. Das coisas mais esquisitas foram, epá, eu disse qualquer coisa sobre aquelas bicicletas estáticas, no dia seguinte estava cá uma bicicleta estática. E o que é que faz? Mas, pior ainda acho eu, por exemplo, a bicicleta estática oferecida na Fátima, que é a nossa segurança. Mas, por exemplo, uma vez eu estava, fiz uma consideração qualquer no ar sobre o acesso que as pessoas que traficam droga têm a saquinhos. Normalmente aquilo está tudo em saquinhos, está, ou está em sacos assim maiores quando é apreendido pela polícia, ou depois quando já está feito em pequenas doses. Pai, uma das questões é, por que é que a polícia não vai para a porta de uma fábrica de saquinhos, esperar que um tipo com mau aspecto vá comprar saquinhos e depois segui-lo até lá ao sítio onde eles fazem a droga, não sei como é que isso funciona. Mas, mas essa ideia dos saquinhos pareceu-me muito sedutora. No dia seguinte estavam cá vários saquinhos, uma caixa inteira com saquinhos de vários tamanhos, que uma fábrica qualquer que faz saquinhos tinha mandado. E o que é que fez aos saquinhos? Não sei bem, já não sei, mas há, não, mas há sempre alguém que diz, olha para casa, isso dá jeito, pá, isso dá jeito. Tchau, tchau.